Se a empresa quebrar, eu fico devendo? Não. Às vezes a gente tem medo, a gente acha que assim, ó, opa, peraí, se eu tô investindo na ação de uma empresa, eu me torno mais um dono, mais um sócio daquela empresa, tá? Beleza. E aí, como eu sou um dono daquela empresa, se aquela empresa falir, eu vou, poxa, eu vou ficar devendo pra alguém? Tem como eu ficar devendo? Tem como eu investir mil reais numa ação e perder mais do que mil reais? Não tem como. Por quê? Tem uma coisa que tu precisa entender, ó, existe a tua responsabilidade como pessoa física e a tua responsabilidade como pessoa jurídica, como empresa. Então, por exemplo, quando tu abre uma empresa, tu pode, vai depender do tipo de empresa que tu abrir, tá? Tem alguns tipos de empresa que o patrimônio do dono ou dos donos, ele se mistura com o patrimônio da empresa. Tem outros tipos de empresa que o patrimônio dos sócios, dos donos, não se mistura com o patrimônio da empresa. Então, por exemplo, digamos que uma empresa, ela fique devendo 200 bilhões de reais, tá? E ela tem ações na bolsa. Os sócios, eles podem ser, eles vão ficar devendo pra alguém? Não. Por quê? Porque uma empresa, pra ela abrir capital na bolsa, ou seja, pra ela vender uma parte dela na bolsa de valores, ela tem que ser uma SA, uma sociedade anônima. E na lei das SA, das sociedades anônimas, se tu for olhar toda a legislação ali, todos os investidores têm responsabilidade limitada. Como assim responsabilidade limitada? A tua responsabilidade financeira é limitada ao quanto tu investiu. Por quê? Porque o teu patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da empresa. Então, se a empresa falir, por exemplo, que tu fizer, claro, pra tu entrar numa, comprar a ação de uma empresa que vai falir, tu tem que selecionar, tu tem que seguir dicas, tu tem que querer a especulaçãozinha que vai dar grande porrada, o grande ganho, tu tem que fazer tudo e não analisar ou analisar da forma errada aquela ação pra entrar numa furada dessa. Olha, é muito difícil se tu souber analisar as ações, tu entrar numa furada dessa que tu vai pegar uma empresa que vai falir, tá? É muito difícil. Só se tu quiser pegar um ganhozinho pontual e tu ainda acha que isso vai fazer diferença na tua vida. Mas o fato é que o máximo que tu pode perder é tudo que tu investiu. Não tem como tu ficar devendo. Justamente por isso. Porque a lei te garante a responsabilidade limitada. A quanto? Ao total que tu investiu. Então, tu investiu mil reais, no máximo que tu vai perder é mil reais. Não tem como perder mais que isso. Tu investiu cem reais, no máximo cem reais. Investiu dez mil reais, no máximo dez mil reais, se a empresa vira falir. Ninguém, por exemplo, vai chegar e vai bater na tua porta, ó. Vinícius, eu tô vindo aqui porque tu tinha ações da empresa XYZ e aí eu vou levar teu sofá porque a empresa ficou nos devendo. Não existe isso. O patrimônio não se mistura. Então, esse medo tu não precisa ter, tá? Pode ficar bem tranquilo. Não tem como ficar devendo. Se tu comprar a ação de uma empresa e pronto. Agora, se tu fizer operações na bolsa com alavancagem, ater, financiamento, outras coisas, aí é outra história. Eu tô falando sobre investir. Investir e especular são coisas bem diferentes, tá?